É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão A novinha tudoriçada quer que eu dê um trato nela Eu tô na onda aqui no baile de favela Vou arrastar pro beco ou pra virela Eu vou tacar o piroca nela Eu vou tacar o piroca nela Eu vou tacar o piroca nela Vou me procurar, cadê? Eu tô no beco ou na virela Vou tacar o piroca na donzela Vou me procurar, cadê? Eu tô no beco ou na virela Vou tacar o piroca na donzela Vou me procurar, cadê? Eu tô no beco ou na virela Fita com a piroca na donzela Fita com a piroca na donzela Vou me procurar, cadê? Eu tô no beco ou na viela Aê, aê, hoje o clima nem tá bom O clima tá ótimo, DJ dele no beat Só uma delada na caixola das cachorras Acredite, se quiser, tá? Ai, caralho A novinha tudoriçada quer que eu dê um trato nela Eu tô na onde é que no baile de favela Vou arrastar pro beco ou pra viela Ai, eu vou tacar piroca nela Ai, eu vou tacar piroca nela Eu vou tacar piroca nela Vou me procurar, cadê? Eu tô no beco ou na viela Vou tacar piroca na donzela Ah, fui tacar piroca na donsela Me procura, cadê? Eu tô no bacon ou na viela Fui tacar piroca na donsela Fui tacar piroca na donzela Vou me procurar cadeia, eu tô no beco ou na viela Fui tacar piroca na donzela Fui tacar piroca na donzela Vou me procurar cadeia, eu tô no beco ou na viela Aê, aê, hoje o clima nem tá bom O clima tá ótimo DJ dele no beat, só uma delada na caixola das cachorras Acredite, se quiser tá, ai carai